Música Bom gente, agora a gente vai fazer a retirada de uma rede. O pessoal está se preparando aqui na reserva. Vamos acompanhar essa retirada e ver o tamanho dessa rede, que não deveria estar aqui. Música Vamos acompanhar que a retirada está bem difícil. Eles estão puxando através do guincho aqui do barco. Música Gente, uma rede novinha, então não está aqui há muito tempo. É uma rede bem recente, olha só. Que irresponsabilidade. Isso dentro de uma reserva. Música Música Precisa de muita gente, olha o tamanho. Eles chamam essa rede de feiticeira. Olha o tamanho. Trabalho de equipe, é isso aí. Música Conseguimos retirar. Música Olha quanto peixe preso na rede, mas também alguns já mortos, infelizmente. E olha, não para de vir em rede, meu Deus do céu. Música Bernardo, então infelizmente a gente encontrou uma rede desse tamanho na reserva. Que tipo de rede é? Lamentável. Isso daí é uma rede feiticeira, que ela pega desde o menor peixe até o maior peixe. Porque são... É um pano menor, de menor malha no meio e duas malhas de maior porte ao lado de fora. Quando o peixe passa pela malha grande, ele encosta na malha pequena e aí ele não tem como retornar porque ele fica preso nessa malha maior. Ele passa por essa, entra nessa e não tem como dar o retorno. Então é uma rede feiticeira que é expressamente proibida. Comercializar, armar, isso daqui está totalmente fora da lei. Para provar que ele pega peixe de porte menor, olha aqui. Nossa, que pecado. Ficou só espinha. É. Então, essa rede já está há um bom tempo aí e felizmente foi localizada porque ela ia continuar matando muito peixe. Mas de todas as redes que a gente pegou, essa parece mais nova, né? É, e essa é a mais perigosa de todas. Ah, é? É, aquelas antigas ali o peixe já visualiza ela melhor. E essa daqui como é nova, ela estava matando muito peixe mesmo. A gente tem como dizer que tipo de pescador é esse aqui? É, se é que dá pra chamar de pescador. Eu imagino que não dá pra chamar uma pessoa dessa de pescador. É um predador, depredador mesmo. Veio bastante... Duzentos metros. Duzentos, né? Aproximadamente. Aproximadamente de duzentos metros. É, em torno de, sei lá, uma sem braça, mais de duzentos metros de rede. E veio também os... É. Os ferros, né? Isso. Veio as poitas dela, né? Essas poitas que mantém ela esticada. Então, em algum momento, ela estava toda embolada, mas a maior parte dela estava estendida. Então, quer dizer, estava matando o peixe direto. Então, é o que eu tenho pra dizer. Lamentável, mas felizmente, a Catimar com essa ação, junto com o ICMBio e outros órgãos, com a Nauta, A gente conseguiu fazer com que parasse de matar os peixes. A gente tentou minimizar, né? É, minimizar. É, além daquela grande que a gente tirou do naufrágio, agora pra fechar com chave de ouro, a gente conseguiu na hora, na última hora da saída, já estamos recolhendo a âncora, aparecer esse monstro aqui. Mais de 70 mergulhadores voluntários fizeram parte desta etapa, que retirou cerca de 100 metros de redes abandonadas. Preservar, cuidar. Só assim teremos um mar mais limpo e saudável para todos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa especial Limpeza dos Mares. Quer saber mais sobre o programa? Curta a nossa fanpage e o nosso canal na internet. E assista também nos horários alternativos, aqui na TV Com. Semana que vem, muito mais mar pra vocês. Um abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí